Bem amigos, nós estamos aqui em frente ao prédio da Câmara Municipal aqui da cidade de Caicó. Uma noite de ontem movimentada com novos ataques aqui em Caicó. Câmara Municipal e também uma garagem onde dois ônibus foram incendiados. As imagens podem mostrar as perfurações. A bala aqui no portão de acesso à Câmara Municipal aqui da cidade de Caicó. No letreiro também aqui, olha só, no destaque aí também para o letreiro do prédio da Câmara Municipal aqui da cidade de Caicó. Poder legislativo caicóense atacado e atingido com disparos e arma de fogo. A informação que um funcionário e um vigilante que dorme aqui no prédio por pouco não foi atingido. E a polícia compareceu ao local, fez todo o levantamento de praxe, mas nenhum suspeito foi localizado. Coincidência ou não, esses ataques acontecem após a prisão de dois suspeitos, pelo menos três, pela polícia civil que são apontados como líderes desses ataques aqui na cidade de Caicó. Dois foram presos, um primeiro e depois o segundo, e encaminhados para o sistema federal, para o presídio federal em Mossoró. Esses novos ataques aqui em Caicó vêm exatamente após aí as prisões que foram efetuadas pela polícia civil nas últimas horas aqui na cidade de Caicó. A nossa reportagem acompanhando tudo, exatamente trazendo essas informações. População de Caicó, o governo municipal suspendeu as aulas aqui em Caicó nesta quinta-feira e isso atinge realmente, infelizmente, a população. Reportagem Cardoso Silva.